Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day E galera, hoje eu vou trazer aí a localização dos 30 pôsteres aí, tá? Se eu não me engano é da Lucy Louca, beleza? Então o primeiro pôster aí vai estar no hotel galera, hotel, motel, tanto faz, beleza? O segundo também aí no hotel, tá? Nesta localização aí É o terceiro aí, bem onde fica próximo ali, meu, tô com Lucy Louca na cabeça, eu esqueço, é a Lacrimosa, né? Eu acho que é isso o nome dela, beleza? Aqui galera, mais um aí na Torre de Vigia, beleza? Outro aí bem escondidinho aí na Torre de Vigia, tá galera? Então são dois aí Esse aqui já é na outra Torre de Vigia, tá galera? Tem somente um Ó, e valeu lembrar galera, que os créditos vai todo aí para esse player aí, tá? Que é Rezbeck, é um canal gringo, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí, tá? Beleza? E aqui, se eu não me engano é no Bunker, deixa eu ver É no Bunker Alpha, tá? Tem um aí no Bunker Alpha Bunker Alpha também, ó, é naquela partezinha lá Esse aqui já é do lado do especialista, tá? Bem próximo lá do outro Aqui já também no Bunker Alpha, só que é lá no segundo andar, tá? Bem lá onde fica próximo da Torreta e aquele gigante frenético Que é gigante frenético, não, o Big One, que não dá para a gente estar eliminando ele Aqui também, segundo andar, beleza? Bunker Alpha Bem no finalzinho lá do segundo andar, lá, tá? Tá galera, aqui tem os frenéticos lá, Bunker Alpha Aqui já é no terceiro andar aí do Bunker Alpha, tá? Próximo lá onde fica o Cego Lá onde tem um frenético também, Bunker Alpha, terceiro andar E no terceiro andar aí vai ter mais um lá onde fica aquele monte de zumbis, tá galera? Aí mais um no Bunker Alpha, tá? Aí já é no quarto andar Tem outro aqui, tá? Antes de chegar lá na Torreta, lá no quarto andar também, do Bunker Alpha Aqui Bunker Alpha, ali naquela área congelada, né? Que você vai encontrar o frenético logo à frente Aqui já é na delegacia de polícia, tá galera? Então bem próximo ali para você estar descobrindo Esse aqui é abrindo lá a cela, né? Dos prisioneiros, você vai achar outro Aqui já é lá no pátio, tá galera? Mais um, somando três Aqui já é no posto de gasolina, tá galera? Próximo lá da mecânica Aqui é o Bunker Bravo, tá galera? Tem dois aqui no Bunker Bravo, tá? Outro lá no cantinho, ó Aqui na floresta infectada, você encontrará dois também, tá? Só caçar que você vai encontrar dois aí Já na fazenda, bem no início, tá? Você vai encontrar um, ó, são quatro, né? Tem uma aqui também, tá? Ó o carinha colando ali, mas aquele ali é antigo, tá? Aqui tem um aqui onde o personagem tá, tá? Ele acabou de pegar ali, próximo da... onde serra a caixa, tá? Aqui é na casinha, tá? Quando você abre ali, próximo também ali, quando você serrou a caixa, ó Somando uns 30 pôsteres aí, tá galera? Então esses aí foram uns 30, comentem aí se você já pegou tudo, tá galera? É... o que você achou aí, tá achando aí desta última semana desta temporada, tá galera? Eu gostei bastante, tá bem divertido, então vamos que vamos fazer aí e terminar todas essas missões aí, tá galera? Se assistiu até aqui, deixa sua variação no vídeo, se inscreva no canal e seja bem-vindo! Falou! Tchau!